Epa, camaleão foi se casar com uma calça sem botão Eu nasci na Cidade Livre, eu gosto de começar assim, que hoje chama Núcleo Bandeirante, fica lá em Brasília Mas era um lugar onde as pessoas que estavam vindo, principalmente do Nordeste, para construir a capital do Brasil E foi assim que minha família já veio, com pai, mãe e oito filhos E vivi essa maravilha que é viver construindo uma cidade e com gente de tudo quanto é lugar Então eu tinha amigo do Paraná, amigo de Minas Gerais, amigo de Goiás, do Amazônia Tinha amigo de todo lugar e aí fomos brincando e aprendendo uns com os outros as brincadeiras e tudo E aquelas feiras, tinha muitas feiras também, feiras livres, né, que chamavam Então eu ia para as feiras livres para vender coisas também, engraxar, vendia picolé, vendia coisa Vinha uma vida de rua, uma vida gostosa, não é? Porque eu vi muito os caras se apresentando e eles apresentavam também bonecos Fazia mágica, apresentava bonecos, depois vendiam alguma coisa Mas o mais importante é que eles se apresentavam e se comunicavam nessas rodas E isso eu fui achando bom Fiquei nessa, procurando alguma coisa para fazer, para trabalhar E trabalhava vendendo coisas assim, ambulantes mesmo Depois até que eu descobri o Mamulengo, o teatro de bonecos Aí eu tinha já 20 anos de idade e fui para o Nordeste, ia começar pelo Maranhão E depois morei em Teresina, depois em Campo Maior, depois em Fortaleza E depois em Juazeiro do Norte, do Ceará Onde até hoje o Carlos Gomidi mora, né? Esse é o Carlos Babau Babau são esses bonecos que ele aprendeu a brincar na Paraíba Por isso ele não chama os bonecos de Mamulengo, ele chama de Babau Porque ele aprendeu com o seu Antônio do Babau Esse boneco que foi o Carlos Babau, né? O Carlos Gomidi que me deu de presente Esse é o Benedito O Benedito é tal qual era o Benedito do seu Antônio do Babau Então tem essas características bem marcantes É, babau! Nasceu! Nasceu, pessoal! Nasceu! É bonitinho, não é? Também puderam, é a cara do papai, pai É bonitinho demais, pai Eita, pai! Ô, cojalinho! Ô, pessoal, vou deixar vocês tomando conta dele aqui, viu? Claro, cada um brincante faz o seu boneco do seu jeito Cada um acrescenta alguma coisa de pessoal na brincadeira Isso é muito importante A gente não repetir o que o mestre faz A gente precisa colocar alguma coisa nossa Até pra atualizar Porque o mestre também, ele faz coisas do século passado Ou faz coisas de uma tradição lá Que não tem mais sentido É você repetir E os bonecos, então, estão sempre conversando As coisas da nossa vida e da vida do público Esse é um dos segredos Os bonecos não estão me falando de coisas de outro mundo totalmente A não ser do outro mundo que a gente também tem dentro da gente Que são os bonecos das histórias fantásticas Então, chegou em São Jorge É, rapaz! Ô, pessoal, estou chegando agora aqui em São Jorge Ah, pessoal, muito bom dia, viu? É um prazer estar chegando aqui na comunidade Estava procurando aqui um lugarzinho pra nós ficar Alguém sabe me dizer? Pronto, aí vão conversando com o público Estão chegando naquele lugar Ah, criança, vai nascer Vai aparecer os personagens que vão vir atrás deles Perseguindo-os e tal Então, aquilo que quando eu comecei a brincar Eu não tinha ideia Eu pensava que era só mais um meio de ganhar a vida De ganhar algum dinheiro De viver, de viajar Porque você percebe Que não foi só você que escolheu fazer aquilo De alguma forma, você também foi escolhido Porque os mestres é que escolhem a gente E a gente vê que os mestres passam bonecos Passam histórias, passam muitas coisas E a gente fica com essa responsabilidade Uma boa responsabilidade De manter viva a tradição E ao mesmo tempo atualizar Isso é muito importante Tudo que vive precisa atualizar pra viver Porque se ficar repetindo como era no passado Aí é conservador É folclore Aí só serve pro museu Aí vai servir de peça de museu Que é outra coisa Uma coisa dinâmica Viva Ela precisa se transformar Precisa se atualizar E precisa se adaptar Pro público que tá apresentando Por isso essa tradição sobrevive Então esses bonecos aqui Eles vêm de antes de mim E vão passar pra depois de mim A gente vai percebendo Que aquele mestre Ele tá ensinando a gente Uma coisa que ele vai parar de fazer E que a gente vai continuar fazendo E um dia a gente vai parar também E o outro vai continuar Então a gente vê que a gente faz parte De uma correia de transmissão De uma tradição mesmo Então os bonecos me possibilitaram viajar E eu digo assim Nada, não sou eu que sou convidado São os bonecos Eu sou o que carrega a mala Arrumo o lugar direitinho De eles apresentarem Ajusto lá o microfone Põe eles tudo no lugar certinho Entro lá pra dentro E falo pra eles Bora, bora, bora Tá na hora de começar a brincadeira E eles sobem E eu fico assistindo também Eu fico assistindo E eles brincarem Então eu tô ali pra cuidar Eu empresto até minhas mãos Empresto a minha voz Tudo que eu tenho Eu empresto o melhor possível Pra eles Pra eles se apresentarem Então são eles que se apresentam E eu, mesmo emprestando a minha voz Emprestando as minhas mãos O meu pensamento Eu ainda assisto A brincadeira E eu me divirto Às vezes eles fazem coisas Que me divertem muito Então isso é surpreendente Pra mim Ver os bonecos Eu mesmo brincando E eu vendo os bonecos Brincar ao mesmo tempo Ou seja, é um distanciamento Não é uma coisa quase Quase sobrenatural Isso é um fenômeno É uma coisa que acontece Então mamulengo É assim Tem umas regras Você aprende aquelas regras Ali no convívio Mas também não é assim Ah, certo e errado Você aprendeu as regras Você entra no jogo Você brinca Brinca, brinca, brinca E nem tudo funciona Numa brincadeira É natural que você não consiga O que você espera conseguir Ou aquilo que você viu lá na internet Ou viu alguém brincando Consegui É natural que você não consiga isso Nas primeiras vezes Agora é claro Depois de 40 anos brincando Não tem como Eu chego a alguns resultados Que vocês falam Ah, que legal Eu queria fazer Vai ter que ter um tempo Não vai demorar 40 anos Mas vai demorar um tempo Então não existe o errado E o certo O que existe É o que funciona Funciona Então tá bom Se não funciona Você mesmo já tira aquilo Você vê que não funciona O público guia A gente aprende tanto Com o público Então eu brinco sempre Nunca por uma faixa etária Eu brinco pra quem estiver assistindo Eu nunca vou fazer Uma coisa que vá ferir A suscetibilidade De uma faixa etária Ou de um tipo de público Entendeu Por quê? Porque eu sempre penso Que eu posso fazer o que eu quero Eu posso falar o que eu quero E mesmo assim Sem ferir ninguém Sem rir de ninguém Por causa de uma situação Ou por outra Sem ridicularizar ninguém Então tem um respeito Pelo público E automaticamente O público devolve E aí ele devolve Com isso Com essa participação Por exemplo Essa situação Que chega um casal Ela tá grávida E ainda tem um boi E tão procurando Um lugar pra ficar Na cidade Ah Sempre Uma criança vai dizer Lá em casa Tem lugar na sua casa? Tem Sempre vai achar Um lugar em casa Sempre vai poder E aí ele começa O Benedito começa Mas eu trabalho Eu posso trabalhar também Pra ajudar lá na sua casa Eu fico lá Mas eu ajudo Então isso vai começando Tem posto de saúde? Tem? Não tem? Por que não tem? Pô gente Não é possível Que não tem um posto de saúde Onde é que as crianças Nascem? Tem parteira? Tem? Nossa Que bom Ainda tem parteira Como é o nome dela? Ô dona fulana Ah não tá aí não Então diz pra dona fulana Que eu deixei um abraço Tal Valorizando O que tem Na própria comunidade E a comunidade Começa a rir O público Começa a rir Muito disso É muito legal Isso valoriza Muito A brincadeira E a participação Do público Várias vezes Eu não sei porquê Eu termino de brincar E vem uma família É sempre família É sempre um casal Com filho no colo E filho pequeno perto Mas isso já aconteceu Várias vezes Parece que é a mesma cena Que se repete em vários lugares Diferentes lugares E vem E quando eu tô arrumando as coisas Chega essa família E vem me agradecer E agradece E pede Pra eu nunca parar A gente precisa continuar Se ele chorar Cês cantam assim José Embalo Menino Que a senhora Logo vem Fui lavar os coelhinhos Na fontinha de Belém O meu menino tem sono Tem sono Quer se dormir Durma-se aqui Oh menino Até a senhora Vim O que eu posso deixar De mensagem Pra essa turma É turma faça Essa é a turma que faz Não é? Nós estamos aqui Pra ajudar a turma a fazer E brinquem Vejam na internet Vejam os colegas Brincando também Procurem Tá em contato Com quem brinca Que essa brincadeira Pode até se tornar Uma profissão também Como é o meu caso Eu conheço o mundo inteiro Viajo em vários lugares Do mundo hoje Por causa dessa brincadeira Que eu comecei assim Põe um boneco na mão E começo a brincar Com os colegas Depois A gente vai levando a sério Essa brincadeira Vai fazendo cada vez Mais Com mais amor Com mais cuidado E cada vez Mais gente Vai querendo ver O que a gente faz Então é o caminho Que está aberto E eu convido Quem quiser A caminhar Esse caminho Da tradição Palimá Deixe o meu goi Vá deá Deixe o meu goi Vá deá Palimá Deixa o meu boi invadiar Deixa o meu boi invadiar Deixa o meu boi invadiar